Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando o restanho. Ah, meu Deus do céu, é muita novidade para um começo de mês só. Bom, como eu havia anunciado aqui no canal, hoje, dia 6 de abril de 2021, o ETS-2E sofreu mais uma atualização e a Renault Trox adicionou mais um caminhão à sua frota. Então, só para relembrar, senhores, nós temos o Premium, o Renault Premium, o Magno e o Renault T. Ó, repara bem na lanterna aqui do bicho, ó, tá? No farol, não na lanterna, no farol. Bom, vamos lá então. Então, Renault Premium, blá, blá, blá. E aí, senhores, senhores, hoje lançou então a nova geração do Renault T. Então, este daqui, ó, é o novo Renault T, um facelift de 2021. Vamos dar uma olhadinha nele? Ó, reparem que mudou completamente a parte do farol, tá? Vamos, quer ver, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Ó, então a parte, a parte do capô frontal e a parte de grade não teve grandes alterações, mas a parte de farol, ela teve alteração. Eu estou tentando lembrar desse vinco aqui agora. Vamos dar uma olhada no caminhão novo, se houve alteração também nesse vinco lateral. Aparentemente, houve, houve uma mudança aqui, ó, nesse, neste design aqui, houve alteração e houve alteração na parte do farol. Olha só como ficou este caminhão. E ficou com muita cara de bandido, né? Rapaz do céu, que é isso? Bom, bacana, hein? Acho que da parte de lanterna traseira, eu acho que não mudou. Vamos dar uma olhadinha? Vamos aproveitar e fazer o comparativo. Vamos dar uma olhada? A lanterna mudou, lanterna traseira também mudou. Vamos adicionar o spoiler lateral aqui, com cobertura. Então, ele vem com essa cobertura aqui. Então, ó, tivemos algumas mudanças, então, também na parte traseira do caminhão. O spoiler lateral, ou side skirt, se você preferir, que é o nome técnico, aparentemente não teve grandes alterações. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, então. Nós temos a cabine leito, que é igual àquela outra cabine que a gente tem, né? E a gente tem a cabine high. Ó, então, ela não é só teto que muda, você está vendo? Ela tem uma altura de solo diferente, ó. Reparem nessa grade aqui. Então, ó, ela tem uma cabine mais alta do que a versão anterior. O que o pessoal chama de T-high. Então, essa daqui é a T e essa aqui é a T-high, né? Ou alta. Bom, chassi, tudo bem? Isso aí a gente já conhecia. Vamos deixar o 4x2 aqui. Motorização tem até 520, igual ao seu antecessor. As transmissões tem de 12, 12 mais 2, e não tem a de 16, e tem as automáticas de 6 também. Bom, vamos lá, então. O interior, ele tem uma alteração. Todos os interiores que vocês tiverem, todos os opcionais que tiverem com Evolution, é essa versão nova. Então, se você olhar no design do interior de 2013, ele realmente tem alterações, ó. Então, essa parte aqui sofreu alterações. Então, vamos ver na parte de painel. A parte de painel, basicamente, não teve alteração, por enquanto, que eu estou vendo. Tem o exclusivo do Evolution, que daí vem com o GPS. Parte de pinturas, inclusive, tem a pintura de lançamento dele. Essa vermelha aqui é muito bonita. Bom, pessoal, não vou passar todos os acessórios, mas, meu Deus do céu, né? Tem um monte de acessórios aqui, inclusive, o aerofólio superior e o lateral. Rapaz, tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa aqui. Dá para fazer na pintura também, ó. Deixa eu ver, vamos achar aqui. Ó, então, ele está na pintura, dá para fazer preto, ó. Dá para fazer diferente, ó. Então, dá para você fazer várias combinações, aí, ó. Esse daqui dá para fazer o plástico, dá para fazer a série nova. Esse não. Esse daqui dá para fazer a borda pintada, ó. Olha que top, hein? Mas, que top. Essa é só plástico. Essa aqui eu já peguei a pintura. Aqui, provavelmente, dá para você colocar a pintura do Evolution. Eu esperava que ele tivesse a chance de pintar ele também, né? Mas, tudo bem. Bom, não vou ficar aqui. Só colocar a cobertura aqui, ó. Não vou ficar também gastando. Ó, essa é a tradicional e essa é de LED. Eu acho que o outro até deve ter também. Depois dá até para a gente encher. Então, quando for fazer uma gameplay, dá para a gente testar. Bom, não vou ficar enchendo em pendura e calho aqui. Vou só dar uma olhadinha no interior. Ó, tem um porta-copo aqui. Tem aqueles acessórios de cabine que vocês já conhecem, né? Aqui atrás tem a parte da Raven. Os acessórios da Raven. Aqui, dá para você colocar a almofadinha aqui, se você quiser. Tá bom. Vamos lá, vamos... Vamos ligar este caminhão. Eu estou em Manhai, mas eu vou levar ele lá para Praga. Beleza. Vamos pegar este caminhão. Esse perfil aqui é o meu perfil sem mods, tá, pessoal? Eles não têm mod nenhum. Inclusive, é este daqui que eu estou testando a DLC Iberia. E aí, eu gostaria que você me prestigiasse aqui nos vídeos da DLC Iberia para conferir o excelente trabalho da E-SES. Bom, primeira coisa, vamos colocar 10 da manhã. Porque daí fica no sol, né? Fica bacana. Então, né, pessoal? Só para lembrar, então, a DLC Iberia lança... Hoje é dia 6, lança na quinta-feira, tá? Dia 8. Então, dia 8, vocês terão acesso à compra da DLC Iberia. Pessoal, está linda demais, hein? Bom, vamos lá, então. Vamos tirar essa telinha. Tá aqui o marvadão, hein? Olha aí. Bom, o som... Segue o som do Renault T mesmo, porque a motorização não mudou. Então, isso aí. O painel bem... Acho que é o painel igual, né, inclusive. E aí, assim, ó. O som da motorização é a motorização do caminhão Renault T, o predecessor a este daqui. Então, fica a questão do facelift mesmo. Mais um caminhão para a gente desfilar no ETS 2. Então, a Renault já tem quatro modelos, hein? Quatro modelos na Renault para a gente desfrutar no ETS 2. Fora as variantes dele, né? Porque aí você pode ter um monte de variante. Eu, particularmente, gostei bastante desse cara aqui. Vamos bater uma capinha aqui, ó. Vamos fazer uma capa aqui. O que vocês acham? Olha, bacana, hein? Eu, particularmente, achei bem bonito. O anterior eu já achava bonito. Esse daqui eu achei bem bonito. Essa variante da cabine alta ficou bem legal. Show? Valeu, obrigado. Não percam as minhas gameplays da DLC Iberia. Quinta-feira, lançamento da DLC Iberia. Não percam, hein? Não percam. Valeu, muito obrigado. Agradeço de coração a presença de vocês. Eu vou encerrando, deixando o meu muito obrigado. Valeu. Ah, mais um detalhe. Atualização gratuita, tá? Se você tem o jogo original da Steam, o teu jogo já atualizou e já está disponível pra você. Valeu? Abraço, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. E eu fui. Tchau.